Ela não se acanha, ó que fita estranha Renãozinha aproveitou Rebola gostosa, mina cabulosa Que pra treta me chamou Ela não se acanha, ó que fita estranha Renãozinha aproveitou Rebola gostosa, mina cabulosa Que pra treta me chamou Tão fácil ela se encantou Ou será que me enganou Mas acho que algo rolou aqui Mensagem, mordei, já leu Liguei, ela atendeu Tá dando maior moral pra mim Chamei ela pro combate Já levei pro abate Chicote estralou assim Um corpo sensacional A química animal Foi tipo um presente pra mim E ela não se acanha, ó que fita estranha Renãozinha aproveitou Ebola gostosa, mina cabulosa Que pra treta me chamou Ela não se acanha, ó que fita estranha Renãozinha aproveitou Ebola gostosa, mina cabulosa Ebola gostosa, mina cabulosa Que pra treta me chamou DJ Denta Ha, grava esse nome É o nome do homem Tão fácil ela se encantou Ou será que me enganou Mas acho que algo rolou aqui Mensagem, mordei, já leu Liguei, ela atendeu Tá dando maior moral pra mim Chamei ela pro combate Já levei pro abate Chicote estralou assim Um corpo sensacional A química animal Foi tipo um presente pra mim E ela não se acanha, ó que fita estranha Renãozinha aproveitou Ebola gostosa, mina cabulosa Que pra treta me chamou Ela não se acanha, ó que fita estranha Renãozinha aproveitou Ebola gostosa, mina cabulosa Que pra treta me chamou DJ Denta Ha, grava esse nome É o nome do homem Ebola gostosa, mina cabulosa O que é isso?